Na costa oeste da Suécia, não muito longe de Gutemburgo, há dezenas de quilómetros de cordas suspensas na superfície da água. A empresa de Gettens-Akrisen produz alface do mar, ou uva, uma cultura experimental raramente cultivada no mar. Vieram do laboratório esta manhã, vamos colocá-los no mar para crescer aqui, mas já são combustíveis. O sabor é bastante agradável. É muito pequena, mas vai ficar com cerca de 20, 30, 50 centímetros de comprimento. Fica uma salada crocante. Todos os anos surgem novas explorações ao longo das costas europeias. A maioria produz algas marinhas. A alface marinha contém mais proteínas e é menos salgada, o que a torna mais saborosa e fácil de cozinhar. Mas o cultivo da alga marinha continua a ser uma exceção. Os métodos de produção em grande escala, no mar, ainda não foram totalmente desenvolvidos. A plantação piloto da Nordic Sea Farm aumentou 100 vezes no espaço de um ano. A empresa espera colher 20 toneladas de alface do mar dentro de alguns meses. Recebemos as nossas proteínas, obtemos os nossos minerais e obtemos um bom sabor a mar, que é bastante fresco. Eu gosto. O projeto, apoiado pela União Europeia, é fruto de um trabalho de investigação científica. A Nordic Sea Farm começou por ser uma spin-off universitária. Um dos cofundadores da empresa, Goran Nilund, é investigador e trabalha com algas marinhas há 20 anos. O sucesso do cultivo no mar depende, em grande parte, da seleção e preparação das sementes. Em países como a Suécia, o cultivo no mar tem vantagens. Não ocupa terras valiosas, não depende de infraestruturas caras nem de fertilizantes. O que vemos no mar é, em grande parte, o resultado da nossa investigação. Antes, quando trabalhávamos com a uva, não éramos capazes de o fazer a esta escala. Por isso, estamos a tentar encontrar os protocolos e um método para ter uma produção em grande escala deste material semeado. A nova oferta alimentar responde à procura crescente de produtos mais sustentáveis. A Euronews visitou um restaurante à beira do lago, um dos muitos que propõe na emenda algas marinhas. Thomas Siegren, um célebre chefe de cozinha sueco, costumava ir ao mar e apanhar algas frescas todas as manhãs. Agora usa algas, peixe e vegetais cultivados em quintas locais. O cozinheiro sueco garante que a alface do mar melhora o sabor do peixe. Obtemos um bom sabor, um pouco salgado, com uma certa profundidade, é muito agradável. O peixe branco tem normalmente um sabor pouco pronunciado, torna-se deste modo muito saboroso. Ganha um sabor amar e esta é, para mim, uma bela forma de o fazer. Apesar de serem um alimento básico na cozinha asiática, as algas marinhas são pouco usadas na Europa. Mas muitos acreditam que as coisas estão a mudar. Há cada vez mais restaurantes que propõem algas cultivadas localmente. Com o avanço das tecnologias agrícolas, o setor antecipa a chamada Revolução Azul para transferir uma parte da produção alimentar da terra para o mar. Neste momento, a produção é bastante descentralizada. Cada um faz o seu próprio projeto. Os regulamentos são diferentes nos diferentes países. Na verdade, temos a ideia de fazer uma rede de explorações agrícolas certificadas, onde possamos maximizar o nosso impacto positivo e facilitar a escolha do produto certo em função dos objetivos dos clientes. A Comissão Europeia preparou um conjunto de medidas para aumentar a produção sustentável, o consumo seguro e a utilização inovadora das algas. Em Riga, uma pequena empresa letã, encontrou uma forma inovadora de produzir spirulina. Uma pequena alga azul esverdeada, usada em todo o mundo como suplemento alimentar. Fundada por duas engenheiras e apoiada pela União Europeia, a empresa Spirulina Nord venda as algas como um superalimento, com benefícios para a saúde, provados cientificamente. A spirulina tem uma composição única. Muitos antioxidantes, vitaminas B, ferro, cálcio, entre outros. Tem mais de 200 elementos valiosos para o nosso corpo. A empresa desenvolveu um know-how e um sistema específico para cultivar micro-algas frescas. A spirulina é vendida em forma de bebida ou xarope. Os suplementos secos de spirulina nem sempre são apreciados devido ao seu sabor forte. É muito importante que as pessoas experimentem os nossos produtos, porque só depois de experimentarem é que compreendem que é muito mais interessante, mais valioso e que o sabor é muito melhor. A empresa Letain espera angariar clientes nas zonas urbanas, onde as pessoas estão cada vez mais conscientes do impacto da alimentação na saúde. Os clientes dos centros desportivos e as clínicas de saúde fazem parte dos grupos-alvo. Os estudos mostram uma série de efeitos benéficos dos suplementos de spirulina. Redução do cansaço, da inflamação, da obesidade e da pressão arterial. Conhecemos os benefícios deste pó nas formas anteriores. Agora é tempo de ver o que vai acontecer com esta forma líquida e como será útil no futuro. As lojas de produtos biológicos e sustentáveis são outro mercado promissor. A empresa vende bebidas, xaropes e spirulina congelada numa dúzia de estabelecimentos na Letónia e noutros estados bálticos. O desafio é convencer os clientes de que há formas de spirulina com um sabor mais agradável do que o do suplemento em pó. A maioria das pessoas nunca experimentou e as pessoas que experimentaram a forma anterior dizem-nos que já não querem consumir spirulina. Quando experimentam outra forma dizem-nos que é como a limonada e quase não acreditam que contém algas. A maior parte dos clientes são mulheres, mas entre os consumidores de spirulina há também homens que praticam o desporto regularmente. O que vemos neste momento é que 90% dos clientes são mulheres de todas as idades, mas especialmente as mães jovens. As mães jovens trabalham e depois brincam com as crianças, fazem o jantar e fazem tudo. Por isso precisam deste impulso energético à noite. A empresa diz-se pronta a aumentar a produção em função do aumento da procura de produtos à base de algas. Ainda não.